Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo eu vou responder a uma questão muito pertinente que a galera tem feito para mim algumas vezes. A questão é, Lázaro, como que eu faço trade se eu não tenho tempo? Porra, eu trabalho, eu estudo, eu tenho a minha família para poder cuidar, acaba que eu não tenho tempo para fazer trade. Gostaria de montar um time multimilionário, mas eu não tenho tempo para fazer trade. Como que eu resolvo esse problema? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Para quem é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Para aquela pessoa que quer aprender a fazer trade, que quer se tornar um expert para montar um time multimilionário, o melhor caminho é sem nenhuma sombra de dúvidas o curso de trade, FUT Trade Milionário. Dentro desse curso, você vai aprender todos os métodos de trade, vai ter bem traçado, ótimas estratégias que você vai poder colocar em ação passo a passo para montar um time multimilionário. Além disso, tem o nosso grupo no WhatsApp também com dicas diárias e muita resenha, beleza? Quer conhecer o FUT Trade Milionário? Vai lá na descrição, o primeiro link na descrição. Eu tenho certeza que você vai adorar esse super curso, beleza? Então, bora para o nosso conteúdo. Eu preparei aqui algumas coisas importantes, preparei um pequeno slide para a gente ir trocando uma ideia. Mas, antes desse slide, eu queria mostrar para você o seguinte, olha só. Eu vou... deixa eu ver se eu coloco essa... Acho que é isso daqui mesmo. Beleza, vai ficar assim. Então, olha só, galera. Esse foi o meu time no FIFA 19. Então, olha só esse time. Presta atenção. Aqui a gente tem o Patrick Vieira, o melhor volante do jogo. O Gullit, que é o melhor meio campista. O Pelé, que é excelente. E o Ronaldo Fenômeno. Mano, brincando, brincando aqui, a gente tem 12 milhões de coins. Só nesses 4 jogadores aí que a gente fez no 19. E eu vou ser sincero para você. Quando eu comecei a jogar o 19, mano, eu nunca imaginei que eu conseguiria ter um time fodástico assim, sem gastar um centavo com FIFA Points. E isso é muito gratificante. somente fazendo um trade, tá? Temos aqui uns carinhas bacanas na reserva também. Vai dar para você acompanhar bacana. Esse Eden Hazard foi o primeiro DME que eu fiz no FIFA 19. E eu gastei 700 mil coins para fazer ele. E eu comecei a me esforçar muito para fazer o trade por causa dessa carta. E quando eu vi, mano, que era possível, eu fiz essa carta em menos de duas semanas, eu vi que era possível. Aí eu fiquei completamente vislumbrado e fiei de cabeça, continuei estudando e principalmente colocando em prática para fazer os meus trades e conseguir melhorar cada vez mais o meu time, tá? Nas outras posições aqui, galera, eu poderia ter melhores jogadores. Porém, nessa conta eu vendi mais de 10 milhões de coins e eu tive o mercado de transferência dessa conta banido. Foda-se. Ganhei dinheiro com essa porra. Temos bons jogadores ali. Deu para brincar até o final. Mas assim, eu poderia ter um time ainda melhor. Quem acompanhou o canal no ano passado, viu as mitadas que a gente conseguiu fazer. Por que eu estou mostrando esse time para você? Mano, o que acontece? Infelizmente, no YouTube, a gente tem algumas coisas que são bem sensacionalistas e dependendo como as pessoas falam, acaba passando uma imagem de que é muito fácil você montar um time multimilionário que você não precisa fazer nada. É só você comprar o e-book tal, você fazer parte do grupo tal, você comprar o curso tal. E eu vou ser bem sincero e bem direto para você aqui, assim como eu sou para a galera que adquire o Foot Trade Milionário, tá? Não existe fórmula mágica. Por mais que você tenha todo o conhecimento sobre o mercado, sobre o trade, mano, você vai ter sim que colocar a mão na massa para montar um time top. O que eu quero dizer com isso? Lázaro, eu não tenho tempo nenhum, cara, para fazer trade. Irmão, é melhor que você nem comece, então. É melhor que você não faça. Por quê? Porque para você montar um time bom, cara, você vai ter que se sacrificar. Você vai ter que pegar um horário que de repente era para você estar dormindo, para poder trabalhar no outro dia. Você vai ter que dar aquelas escapulidas durante o dia para poder fazer o seu trade. Então, assim, é uma coisa que não tem como, cara. Não tem como. Você tem que dedicar um tempo bacana para montar um bom time no Ultimate Team. E aí depois vem aquela questão de você jogar o game também. Então, assim, a gente acaba ficando numa situação complicada e eu não quero, em hipótese alguma, que você se iluda, tá bom? A minha obrigação aqui, como youtuber, é o quê? É compartilhar com você a verdade. Esse é um compromisso. E eu prefiro, cara, não ter muitos, tipo, 200, 300 mil inscritos, não ter milhares de visualizações, não ter um monte de gente puxando o meu saco. Eu prefiro falar a verdade do que ficar fazendo conteúdo clickbait aí. Não é o que eu quero, beleza? Eu prefiro que a galera nos siga pelo conteúdo e não pelo clickbait, tá bom? Claro, a gente tem um resultado expressivo em termos de trade, porém, a gente dedica bastante tempo e também é um tempo otimizado. Não é que a gente fica o dia todo em cima do console ou em cima do webapp. Tem que ser um tempo otimizado. E é nesse ponto que eu queria chegar. Por quê? Se de um lado você tem a questão de que não é fácil, pô, então como que eu pego uma coisa que é difícil e transformo em uma coisa que é um pouco menos difícil? Pra fazer isso, você vai ter que, primeiro, ter o conhecimento sobre o trade. Segundo, você vai ter que otimizar o seu tempo, beleza? É exatamente isso que eu vou mostrar pra você agora. Então, eu vou tirar a minha facecam, vou tirar também aqui o nosso time, vou colocar no nosso slide, beleza? Vou começar aqui compartilhando com você dicas bacanas de como você pode administrar melhor o seu tempo para fazer trade dentro do Ultimate Team, beleza? Primeira dica, cara, é a seguinte, aprenda todas as técnicas de trade. O que eu quero dizer com isso? Vai ter técnica de trade que vai ser melhor pra você fazer pela manhã. Vai ter técnica de trade que é melhor pra você fazer durante a noite. E vai ter técnica de trade que é melhor pra você fazer durante a madrugada, durante o fim de semana, após as premiações, etc. Então, por isso, você precisa aprender todas, entender e adaptar esses trades à sua realidade. Pô, eu consigo fazer, em tal momento, esse trade, então, bora lá. Então, é mais ou menos por aí o caminho. Lázaro, agora, aonde que eu aprendo essas técnicas? Aqui dentro do canal mesmo, a gente passa várias técnicas, tá bom? Então, fica de olho nos próximos conteúdos, porque em cada conteúdo eu vou encaixar uma técnica pra poder conseguir exemplificar melhor pra você. Bacana? Segunda dica, irmão. Quem não investe, não lucra. Isso é uma coisa importantíssima. Geralmente, o que que acontece? A gente passa a dica pra galera aqui no YouTube, né? E, pô, cara, vai lá e compra essa e essa carta e aguarda determinado momento pra essa carta valorizar e depois você vai vender. Aí, cara, quando eu posto o vídeo mostrando o resultado, tipo, cara, fiz um milhão com DME e tal. Fiz um milhão com a garantia informe. Aí a galera vai me perguntar, Lázaro, qual que é a carta que eu compro agora? Pô, mano, a gente já investiu e a gente tá lucrando. Não é o momento de você comprar agora, você tinha que ter comprado antes. Então, a maioria da galera, não são todos, mas tem uma grande maioria que fica esperando, 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 esperando o tempo passar. Então, depois, vai no YouTube e vê a galera lucrando milhões e o cara mesmo fica patinando ali. Então, pega isso pra você, cara. Você tem que investir. Toda semana você tem que investir, tá bom? Então, olha só pra você ver aí nas minhas metas de transferência. Tá vendo? Eu tirei um print bem transparente mesmo pra você ver que é a minha conta. Pra você ver ali quantas moedas que eu tenho, quantos jogos que eu tenho, ali quantas cartas que eu tenho no lance. Então, assim, tô colocando ali 567 cartas que eu investi. Pô, será que esse cara vai lucrar? Com certeza, né? Depois, tem nossa terceira dica. Quem não lista, não vende. O que eu quero dizer com isso, irmão? Então, mantenha a sua lista de transferências sempre cheia. Isso é muito, muito importante, cara. Por quê? Por diversas vezes, eu vendi cartas, tipo, por preços absurdos. Vendi cartas que eu comprei por 700 coins, eu vendi elas por 10 mil. Mas foi porque o mercado valorizou? Não, foi só por sorte mesmo. Eu listei ali, era uma carta que eu não ia vender, listei. E, tipo, listei bem mais cara, porque eu não queria vender exatamente naquele momento. Ia esperar dar uma valorizada. Mas eu listei e consegui lucrar, e consegui ter um lucro absurdo com isso. Então, desde então, eu sempre mantenho a minha lista ativa ali com os 100 itens. Vendeu alguma coisa, eu vou lá e reponho. Você tem que entender que a sua lista de transferência, ela é como o estoque de um supermercado. Se o estoque desse supermercado acabar, você não vai conseguir vender. Então, se você é o dono do supermercado que não vende, automaticamente você não tem lucro. Bacana? Então, pô, mantenha aí a sua lista de transferência. Sempre cheia e sempre ativa, tá? Lista aí a todo momento. Eu listo, cara, a cada uma hora eu entro pra poder listar. A cada uma hora eu entro pra poder listar. E eu conto também com a ajuda da minha esposa, porque às vezes eu esqueço e eu passei os dados pra ela acessar pelo celular dela e tentar listar também. Aí, às vezes, dá até um conflito, porque ela entra, ela entrou, só que eu acabei de listar, ou eu entrei e ela acabou de listar. E é bem gostoso, porque tá sempre vendendo alguma coisa, beleza? Então, sim, é uma estratégia bem interessante. Quarta dica. Fique atento ao mercado. O que que isso significa? O mercado dentro do Ultimate Team, ele é muito vivo. Então, constantemente você tem alterações por causa dos packs, por causa dos DMEs, por causa dos eventos que a EA emana. Então, fica muito atento. A melhor forma de você fazer isso é se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque a gente vai estar sempre trazendo esse conteúdo pra vocês, beleza? Próxima dica. Ah, falando aqui uma outra forma de você ficar atento ao mercado, o Futibim também é uma boa forma, beleza? Acompanhar ali a oscilação, pega algumas cartas e vai acompanhando. É bem interessante. Vamos pra próxima dica. Defina as suas metas. E falando em definir metas, é bem interessante, porque como eu citei, lá no FIFA 19, mano, eu não tinha, assim, aquela vontade de montar um time, não tinha aquela gana, né? A gente fala assim, pô, eu vou montar um time foda, eu não tinha isso. E por que? Eu simplesmente acreditava que não seria possível, porque teria que colocar muito dinheiro e eu não ia gastar dinheiro de verdade no FIFA, porque a gente já compra um jogo que é caro. E aí ficado aí no pack, assim, eu sou de uma cultura mais antiga dos games, né? Então, acostumei a comprar cartucho de Super Nintendo, jogo de Playstation 2, e assim, não sou dessa geração nova que tá acostumado tanto assim com o Pay to Win. Então, eu optei por não colocar FIFA Points, e graças a Deus, vim pra esse caminho do trade. E assim, no final do 19, eu já comecei a virar um pouquinho a minha cabeça, né? Já fiquei ali com aquela vontade de ter um time bem melhor. Então, dentro do FIFA 20, já tracei aí algumas metas, são seis times que eu quero montar. Então, eu montei um time básico pra começar a jogar, um time de Premier League, eu virar 84. Montei um time da Premier League, o time mais top, pica da Galáxias, da Premier League que você imaginar aí. É esse time que eu tenho no momento, é o time melhor da Premier League. Depois, a gente vem com o time híbrido, né? Então, vem CR7, Neymar, Mbappé, Messi e alguns icons, pra poder entrosar esses feras aí, tá? É o próximo time que a gente vai montar. Eu já tenho grana pra poder trazer o Messi, o Neymar e o CR7, mas vou esperar um pouquinho pra montar uma coisa mais robusta. Depois, um time Full Icon e depois um time Full Icon Prime. Eu acho que falei errado, né? São cinco. Mas, tá bom, essas são as minhas metas, cara. Então, assim, defina as suas metas, seja realista, tá? De acordo com o tempo que você tem pra poder se dedicar ao game. Até mesmo a questão de, digamos assim, de paixão mesmo, cara. Pra mim, o Ultimate Team, eu não digo o FIFA. O FIFA em si, pra mim, não é um jogo que, se não fosse o Ultimate Team, eu com certeza não jogaria o FIFA. Isso é fato. Mas, assim, montar um time muito pica no Ultimate Team, pra mim, é uma obsessão. É uma coisa que eu tenho muita vontade e é uma coisa que motiva todos os dias. É um vício, né, velho? A verdade é essa, essa porra. É um vício, mas é muito gostoso, tá bom? Então, defina aí as suas metas. Próxima dica, irmão. Próxima dica. Utilize as ferramentas que você tiver. Por exemplo, se você tiver um computador, o computador agiliza muito pra você fazer trade, cara. É bem legal, tá? Um computador, que eu falo um notebook ou um desktop, fica aí a seu critério. Pelo celular também, a gente tem o WebApp, que ele ajuda bastante, tá? Mas, tanto pelo computador, quanto pelo WebApp, pelo celular, você tem que ter o mercado de transferência desbloqueado, tá? Então, assim, eu sei que a maioria da galera já tem, mas eu também sei que algumas pessoas não têm. Então, dá um pouquinho mais de trabalho pra poder fazer isso daí. Mas, vale muito a pena. Sabe por quê? Imagina só, você compra 100 cartas um dia, lista todas e no outro dia você vai só relistando, só relistando, só relistando, só relistando. E, de repente, sai um DME muito bom e você não tá em casa. Como que você vai fazer? A única forma de você listar é através do WebApp. Então, assim, você tem que pegar a manha de mexer com essa ferramenta. É uma ferramenta muito bacana e que me ajuda demais. Pra mim, faz toda a diferença nos milhões que a gente faz dentro do Ultimate Team, beleza? Sétima dica, galera. Pra gente poder finalizar a administração do nosso tempo. Volte sempre ao básico. Quando a gente chega ali, principalmente a galera que tá chegando no 1 milhão ou nos 10 milhões, pra mim são dois marcos bem importantes, porque quem chega a 1 milhão tem sim a capacidade de chegar a 10 milhões, a gente começa a ficar um pouco soberbo, né? Então, você acaba tentando inventar algumas coisas, tentando fazer alguns trades que podem até ser que sejam lucrativos, porém, nunca esqueça do básico, tá? Nunca esqueça do tradezinho lá, após a premiação do squad, o tradezinho massivo com ouro não raro. Isso sempre dá muito resultado. Analisar o mercado pra pegar aquelas cartas que estão em baixa. Quando o mercado despencar, né? E todo mundo tá criticando. Pô, o jogo acabou, o mercado tá em baixa. Você vai lá e compra tudo, porque na hora que a EA mandar um DME razoável, o mercado já dá aquela subida. Então, assim, manter-se bem com os pés no chão, fazendo o básico ali. E isso gera um ciclo, né? Porque você vai investir, vender, ganhar coins. Investir, vender, ganhar coins. Investir, vender, ganhar coins. Esse é o grande segredo do Ultimate Team. E infelizmente, a maioria não consegue perceber isso, tá bom? Espero que essas dicas tenham ajudado você, quanto aí a administração do seu tempo. Porém, não se iluda, irmão. Se você quiser realmente montar um time fodástico no Ultimate Team, você vai ter sim que sacrificar alguma coisa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui! Tchau.